Eu gosto dela, tem jeito doce E se não fosse alguém assim Não abria meu coração É muito gata, tudo de bom Desperta tanta emoção Que a vida sem ela seria tão chata Me atrevo a falar Que para eu te amar Bastou você sorrir pra mim Ser cheio de luz Me encanta e seduz cada pedacinho de si Iluminada, ofusca o mundo Não paro de pensar nenhum segundo Em você, amor completo Total loucura Entre carinho e diabrura Somente a distância me deixa inquieto Me atrevo a dizer Que enquanto houver sangue nesse meu coração Será pra te amar Cuidar e abraçar Eu gosto dela, tem jeito doce E se não fosse alguém assim Não abria meu coração É muito gata, tudo de bom Desperta tanta emoção Que a vida sem ela seria tão chata Me atrevo a dizer Que enquanto houver sangue nesse meu coração Será pra te amar Cuidar e abraçar Preencher seus dias com tudo de bom Que enquanto houver sangue nesse meu coração